Ai, isso que a gente não fez! Muito bem! Atenção e ação! Bom, essa partida vai ser uma partida do Alecine de Negras e o Hatch de Brancas. Hatch, pra quem não sabe, foi um grande jogador passado. E ele escreveu um dos clássicos do xadrez, que é Los Grandes Mestres do Tabuleiro. Que é um nível que eu recomendo vocês verem. Essa partida, a Alecine considera uma das duas partidas mais brilhantes que ele jogou. Nessa época. E... Fora de ter muitas ideias estratégicas, ela é bastante complexa num aspecto tático. Então... Vamos lá! Pião 3, cavalo rei. Pião 4, rei. Cavalo 3, bispo rei. Esse é o experimento que Hatch não repetiu nunca mais, depois dessa partida. A Drogas pretende jogar a defesa Alecine com as coisas invertidas. Bom, pra quem não sabe, né? Vamos explicar o que é a defesa Alecine para não termos dúvidas. A defesa Alecine é isso aqui, ó. Essa é a defesa Alecine. E aí ele joga essa... Joga essa... Joga essa... Joga essa... Tá? Essa é a defesa Alecine. Olha onde o cavalo vai parar. Muito bem. Aqui o Hatch está jogando a defesa Alecine e cores invertidas. Perfeito? E esse é o experimento de Hatch e tal. Defesa Alecine com as coisas invertidas, é dizer, com o tempo de vantagem. Porém, a maneira que eu utilizo esse tempo de vantagem, que é um cavalo rei, poderia haver se tornado uma desvantagem. Que é um cito rei. Cavalo pato dã. Que é um pato dã. As levas estão satisfeitas com o desenvolvimento natural de suas peças e um objetivo de perspectivas semelhantes no meio-jogo. Porém, como consequência do absurdo desenvolvimento das brancas, poderia conseguir melhor posição ainda, jogando. Que é um pato dã, piscando. Cavalo três cavalo. Que é um pato dã. Cavalo pato dã. Quatro bispos. Cavalo pato dã. E cavalo três bispos. Vocês podem notar que as leitas têm duas peças desenvolvidas. E o cavalo das brancas foi parciado com o hotelado e agora ele é obrigado a tomar, o que não seria vantajoso para as brancas, porque esse cavalo andou uma, duas, três, quatro e esse cavalo andou uma vez só. Quando troca uma peça que andou quatro por uma peça que andou uma vez só, você perde três tempos. Essa era a jogada melhor que o alequim poderia ter feito e não fez uma análise posterior, ele achou que era melhor ter jogado essa. Cavalo, quatro, dama, peão, quatro, dama, peão, três, dama. Essa aqui. Ele não está aqui, né? Peão, três, dama, está aqui. Peão, toma peão. Dama, toma peão. Cavalo, três, bispo, rei. Bispo, dois, cavalo. Bispo, cinco, cavalo, cheque. Foi boa essa jogada aqui, vocês consideram essa uma boa jogada? Foi boa. Bispo, cinco, cavalo, cheque, foi boa? Não. Por quê? Perde o tempo. Perde o tempo, né? Se ele joga peão, três, né? Ele ergue o tempo. E se ele joga, como foi jogado? Bispo, dois. O bispo é obrigado a trocar. Então fica. O bispo que andou uma vez, pelo bispo que andou duas vezes. E as negras saem perdendo o tempo, né? Tratando a qualquer preço, de pôr todas as peças em ação, o mais pronto possível. Mas na atualidade, eu teria mais de bom a segurança das casas negras. Esse é um conceito importante. Nessa área. Esse é um conceito importante. Porque quando troca o bispo de casas negras, as casas negras da, vou advertir, das negras, né? Ficam fracas. Porque o bispo que dominava as casas negras, defendia as casas negras e sumiu do tabuleiro. Que é o que ele fala aqui. Eu teria mais de bom a segurança das casas negras na minha produção. Para evitar a troca de bispo. Depois das jogadas. Então, bispo está estando. Bispo toma bispo. E o cavalo toma bispo. Bispo toma bispo. Está dando uma constelação para a jogada de Hedge, adversário dele. Olha aqui. Deixando de lado o seu incentivo com o movimento inicial, né? A gente falou que deu três para o baldeio. Hedge está jogando muito bem a abertura. As negras não haveriam obtido nenhuma vantagem, respondendo. E é um pato estudando. Por causa de cavalo, três cavalo. E agora? As negras têm, as brancas têm. Peão toma pião ou cavalo toma pião. Uma ameaça dupla. Cavalo, três cavalo. Compativamente, melhor. Porém, não posso negar que as brancas conseguem exercer certa pressão na semiaberta com uma misturada. Dama 4 bispo, defendeu o guião e tirou a dama do ataque. E depois o bispo toma pião. Essa curma fica semiaberta. Aí, dama com pião. Cavalo 5, cavalo dama. Ameaçou a dama e o cavalo e o guião no tempo. Dama 4 bispo, defendeu o guião. E tirou a dama do ataque. Cavalo, dama, dama e o guião. Cavalo, dama, três cavalo. 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 Aqui é um três bispo. Rock. Torre reino. Torre reino não. Olha onde ele coloca a torre. Indiretamente. Ele tá tacando a dama lá no fundo. Bisco 5, cavalo. Cavalo. Atacou o peão, a torre atacou e o bispo atacou A torre dois danos se perdeu Aí ele fala, se o peão três bispos As reis haveriam levado o seu bispo a cinco reis E o bispo três e o futuro bispo aqui Vocês estão lembrados daquele conceito Que vocês precisam colocar as peças na melhor casa possível? É exatamente isso que ele está falando aqui O bispo não estaria excelentemente situado aqui? Então, esse seria o plano que ele realizaria se tivesse jogado o peão três E o bispo, tirou da linha da torre O cavalo cinco bispo dano E o bispo seis torres exclama Por que que ele jogou o bispo seis torres, sabe? Por que que ele quer trocar o bispo no tiaqueno? Por que que ele quer trocar o bispo no tiaqueno? Por que que ele quer trocar o bispo no tiaqueno? Por que que ele quer aposentar a torre, a pressão, a luz mesmo assim, que ele vai ter renomamentos? Alguém sabe por que ele quer trocar o bispo do dia a dia? Hã? Ah, preciso falar mais alto. Hã? Para desproteger o óbvio. Isso! Bispo sai estômico. Aí, bispo três bispos, ele não quer gente nenhuma com esse bispo, né? Porque o que que acontece? Quando ele troca o bispo aqui, dando tal, ficam as fraquezas da poção, ficam as fraquezas da poção. E essa casa, e essa casa. E o óbvio não fica tão defendido quanto está defendido dentro desse bispo. O bispo quando ele some, o óbvio das bancas fica fraco. Fica mais fraco, não é? Então, bispo três bispos. Bispo cinco cavalos. Agora, as negras, as brancas têm três opções. Que empatar o jogo, né? Com repetição de lança. Correto? Ou... Jogarem bispo um torre, que o bispo não fica muito bem colocado em um torre. O Red joga bispo do torre, jogando para ganhar E agora? Qual foi a jogada das negras? Lembrem que era a Lequine que estava jogando E que provavelmente vai ser uma jogada difícil de você dizer Mas qual foi a jogada das negras que a Lequine colocou um ponto de salvação? Nesse momento Alguma opinião? Qual é o quarto? Não Não Já valeu o quarto? Não Acabaram o terceiro? Não Muito bem Como a gente já falou, a Lequine era a Lequine Hã? 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 com risco do dama e é um 5 torre e é um 4 torre e é um 4 torre e é outro lapiado e é um torre do campeão e é um 2 torre do campeão e é um 2 torre do campeão dando dois vistas e ele imediatamente começa a atacar o ponto que ele tentou ou seja, que conseguiu debilitar o ponto que ele tentou não está tão debilitado porque ainda tem o peão também é dentro aqui, não tem? não tem? mas vocês vão ver como ele vai explorar essa debilidade debilidade que ele fez aqui e não era de uma debilidade, não? calma, a gente vai chegar lá tem um dois vistas e é um 5 torre do campeão e é um 5 torre do campeão consequente, porém muito perigoso por não dizer algo pior jogando que é um 4 torre seria melhor e as brancas poderiam fazer frente as ameaças imediatas que pesavam sobre o seu reino ainda que a obstrução da diagonal no risco que aconteceria haveria terminado com suas esperanças com outro franco que até agora ela estava tentando atacar e enfraquecer esse franco conseguir alguma coisa desse franco aqui enquanto que as membras estão fazendo um ataque direto ao reino avião do avião 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 tudo bem, sabe? tudo bem, claro muito bem, gente a Lequine era a Lequine, né? qual foi a jogada da Lequine agora que espanou? hein, que bem o avião do avião do avião? no avião do avião do avião do avião do avião teres que ser pontos avião do avião do avião? A Lequine é a Lequine e ai qual foi a jogada de espalho banheiro parece quase incrível que esta jogada espetacular não só detém o ataque das brancas mas também que provoca então sérios problemas e assim já acontece torre 3 muito bem esse é o Iago que eu conheço imagina se você ainda não estava sem Iago né quer dizer não sei né você está aí orientando ele para ter na tática também sabe não então torre 3 espama é óbvio que a torre não pode ser tomada por causa do que? isso mate ele já viu mais que mal de mate exatamente levantou uma cheque olha então freio físico 2 e temos cavalo 3 aqui então torre 6 e cavalo 3 aqui eu pensei que eles não iam descobrir torre 6 mas ele descobriu é vamos lá cavalo E3 no 1 não é é a melhor, a melhor aqui era o bispo 3, o bispo não está aqui não, o bispo está aqui, porque aqui no caso era mais direto do bispo, e aqui não foi mais direto, e aqui no caso era mais direto, e aqui quando o bispo citou o bispo, o bispo 2, aí o bispo 3, combate o bispo 3, seria a defesa correta aqui, exclama, mas é uma jogada difícil de ver, o tempo está passando, e você tem, acho que umas 4 variantes aqui, e você tem que passar em todas, e o tempo passando, e a pressão, e o nervoso, e as assim por diante, é difícil, então ele achou melhor o cavalo 3, como se demonstra mais adiante, esta jogada aparentemente natural, conduz a perda irremediável da partida, é a melhor dos bispo 3, a única possibilidade de salvação, era o bispo 3, bispo, 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 bispo também Aí Peão, campeão Não é, mano, campeão Cavalo, seis, pins, conquistando Agora começou Aparecer a força tática Agora é química Cavalo, seis, pins, aviaço a cama Aí, dama, toma aqui, ó Dama, toma trampa Acabando com a mesma Acabando com a peixinha Rei, dois, dois Se rei, o risco Cavalo, uma, pelo, chefe E outro, uma, pelo, chefe E outro, uma, pelo, chefe E o risco toma pra lá E agora? E agora? Qual foi a jogada das vidas? Os respiram Cavalo tomando F3 Cavalo aqui? Mistura tomando F3 Isso, toma F3, toma F3, toma F3, toma F3, toma F3. Se inicia aqui uma nova combinação, que ainda que lógica a consequência das manobras anteriores, tem por finalidade a captura do cavalo branco de 7 cavalo gano, o qual sucumbirá sem remédio depois de 12 movimentos praticamente forçados. A torre negra é, todavia, coisa proibida, porque se o peão toma a torre e interroga, então a jogada foi cavalo, sucumbirá. Ah, você estava pensando nisso, muito bom. Se torre toma o principio de uma torre e interroga, cavalo toma a torre. Torre em 4 pistas, exclamo. Com parada com outras, esta é a melhor defesa. Cavalo toma o teu pisto. Pisto, 2 cavalos. Visto, 3 reis, exclamo. Ameaçou a torre. O momento importante da combinação, lembra aquela combinação de 2 jogadas pra ganhar esse cavalo? Corre em 4 pistas. Corre em 4 pistas. 2 pistas. Corre em 4 pistas. Corre em 4 pistas. Corre em 5 pistas. são as mesmas as mesmas costas. Tem que falar cavalo, cinco cavalo, cheque. Aí, rei, três, corra. Cavalo, quatro, rei, cheque. E do estônico. Doito, uma cavalo. Volta aqui, né? É doito, uma cavalo. Cavalo, cinco cavalo, cheque. Rei, três, torri. Cavalo, seis, rei, cheque. Rei, três, torri. Cavalo, cinco cavalo. Cavalo, cinco cavalo. Cavalo, cinco cavalo. E agora, eles abandonaram. Ganhando uma péssima. Beleza? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.